E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje trazendo para vocês aí, na Banggood está tendo o menor preço do ano nessa linha de inversores da Mencela. Vejam, é uma pré-venda que vai começar aí 21 de junho, mas pode começar a fazer as compras agora e a partir dessa data eles vão disponibilizar os produtos para envio. Vocês vão conferir aqui as regras e realmente é o menor preço do ano. Veja que o inversor Mencela do 4.000 watts está por R$ 550,21, quase 45% de desconto. Vejam o de 5.000 watts saindo por R$ 640,00. O de 6.000 watts saindo por R$ 915,29 e o de 7.000 saindo por R$ 1.095,00. Veja que tem aqui a quantidade de peças já vendidas e a quantidade máxima colocada aí a venda. De 200 peças, 16 já foram vendidas na pré-venda. Veja, esse aqui de R$ 6.000,00 já foram 9 de R$ 200,00. O de R$ 5.000,00 já foram vendidos R$ 35,00 de R$ 200,00. O de R$ 4.000,00 também. Temos esses aqui, os mais comuns que é o de R$ 3.000,00 e o de R$ 2.200,00. Vejam pessoal, como eu sempre digo aqui, quando eu trago o vídeo para o canal, de estoque no Brasil, de link promocional, tudo tem um prazo. É a partir aqui do vídeo, a gente está anunciando. A partir dessa data é quando o produto estará disponível para começar a ser enviado. E depois disso, se você assistir o vídeo em outra data, que terminar passar essa promoção, não vai estar mais nessas condições. Aí não adianta entrar nos comentários, ah, porque o preço está diferente, ah, porque não é verdade. Não. Nós quando lançamos produto com estoque no Brasil, avisamos, ó, é peças limitadas. Quem chegar primeiro, compra estoque no Brasil, na hora do lançamento do vídeo e até acabar o estoque. Depois, não adianta ficar chorando, acaba o estoque no Brasil, só fica na China, o frete às vezes fica mais caro e acabou. Pô, nesse caso, é uma mega promoção da Banggood. É um queima, menor preço do ano. Inversores aí como o Mencela de 4 mil watts, de 5 mil, que estaria aí por 900, por mil reais, está por 550 reais. Mais o frete aí. Nesse caso aqui, para o meu endereço, ficaria 47 reais. Qual a recomendação que a gente já falou aqui no canal para quem compra na Banggood? A Banggood tem um seguro tarifário. Vai aumentar um pouquinho o valor, tem um segurozinho aqui, vocês vão olhar o valor quando for finalizar a compra. Eu compro sempre com seguro tarifário. Por quê? Se passar pela fiscalização e não cobrar nada, perfeito, está ótimo, muito bom. Mas e se cobrar? Um imposto de importação que chega às vezes a 60% do valor do produto. Então, se você pegar um produto de mil reais, 60% de mil reais dá 600, é um valor alto. Aí você paga às vezes um seguro tarifário, como eu já paguei, de 30, 40, 50 reais. E eles vão, depois que você pagar a taxa, mandar o comprovante, tem um procedimentozinho que a própria Banggood explica. Você vai pedir o ressarcimento e eles vão enviar o valor que você pagou de imposto para a sua conta. Você vai ser ressarcido. Então, na Banggood eu sempre compro com o seguro tarifário. E é a recomendação. Mas o intuito do vídeo é para alertar vocês que está tendo aí menor preço do ano da linha Mencela. Com os preços aí realmente quase metade do valor que é vendido habitualmente. Inversores de potência absurda aí. 6 mil, 7 mil watts por um preço desse. É difícil você achar. Então, está aí para vocês o alerta do canal mostrando. E o link, esse link promocional aí, dessa promoção, está aí na descrição do vídeo. Logo, clique aí embaixo do vídeo, na setinha, perto dos comentários. Descrição do vídeo. Vai estar aí o link dessa promoção. Lembrando que é só a quantidade estipulada. São 200 peças. Depois que acabar, acabou. Não tem choro, nem vela. Quem comprou, comprou. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou. Só outra vez, em outro ano, ninguém sabe. Beleza?